Você me contou, eu tava no espelho, esse boi, o cariô, pra você, o caralho Pode ser essa frase, mas é invisível, a química entre nós é indescritível Eu tô pousado, isso não é perceptível, e a nossa parceria é indescritível Ela faz meu grito de travesseiro pra dormir, eu sou um bom que eu não posso te ouvir Só grava a Deus por ela existir, me fez continuar, não penso em desistir Quando eu precisei, você constou, quando eu desce a bafei, você escutou Tava perdido o que você me contou, eu tive a minha escola, esse boi, o cariô, pra você, o caralho Acho que essa frase pode terminar de cada hora, hein? Terminar, né? É Já vai pro refrão, velho. Você acha pra tentar? Eu acho que sim É, pode ser, porque tem muita, já, muita história aqui, ó, já vou cortar aqui, ó É, aí, ó, que aí já, ele 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 já conclui aqui, ó Fazer uma live, né? Não, né? Só faz um rabinho ali, ó Tá, é, tá em um, cento e vinte e seis do braço, tá? É, só toca aí, Nilce, pra isso Vai Um, dois, três, quatro Repouso, é Aí no meio a gente põe um no outro canal, outra coisa, né? É, tô Esse é o que tem um laço, tá? Foi É, tô, desce bemol É, isso aí Bora gravar, bora gravar, é isso mesmo Ah, não tava gravando, gravou? Não, mas vamos passar Você não tem desce de, recentemente? Vai Ele não, mas enfim, é só um, né? Tá lá Ó, vou gravar também Entendi Aqui Ó, vou gravar também Mas assim, ele não quer participar, né? Eu vou, tipo assim, eu sou desespero, porque o cara foi pra Palmas, mano. Um, dois, três, quatro. Isso, bem soltinho, né? Terceiro. Aí o quarto, que tem um laço russa. Deixa eu respirar. Deixa eu respirar. Aí o quarto, que tem um laço russa. Pense bem. Não há ninguém. 100% bem. Então, você vai entrar agora. Vamos levar. Seu coração empoeirado. Na estante. Distante do estante. Que é grande. Levante. Então. Levante. Levante. Vamos. 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 Vamos.